Uma pequena parte da avenida C-107 no Jardim América foi fechada e o trânsito desviado para a C-120. Na esquina, com a rua C-190, a barreira de concreto foi arrastada e os motoristas que deveriam desviar continuavam passando. Seu abdô mora na região. Quando chove, quer distância do lugar que costuma alagar. Eu não passo por aqui quando está chovendo. Eu sei que essa ladeira aqui é muito forte e o pessoal não sabe desfrutar do que temos. Joga entulho, areia, brita nos esgotos e fica entupido. Na manhã desta quinta-feira, não havia funcionários da CEINFRA no lugar, apenas alguns montes de terra. Um técnico da companhia energética que trabalhava no local disse que está sendo estudada a retirada desse poste de alta tensão que está muito próximo ao barranco. Ele será instalado em um novo ponto a poucos metros. Segundo nota enviada pela Secretaria de Infraestrutura de Goiânia, o remanejamento da torre de alta tensão, que olha só, está a centímetros ali do barranco, deve ser feito até domingo, para só depois, no final de março, com o final do período chuvoso, ser iniciada a obra de recuperação aqui da encosta. Eu acho que essa obra está atrasada há alguns anos, uma vez que se houve um acidente, deveria ter sido feito há mais tempo. No último dia 30 de janeiro, durante uma forte chuva que caiu na capital, um motociclista de 22 anos que lutava contra a enxurrada foi arrastado para dentro do córrego Cascavel. O corpo do jovem foi encontrado no dia seguinte, a cerca de 4 quilômetros de distância do local do desaparecimento. Esta semana, por pouco, a história não se repetiu. Uma moradora que filmava a água da chuva invadindo a casa, flagrou um outro motociclista no meio da correnteza, tentando impedir que a água levasse a moto. Nossa, tem um motoqueiro lá, olha lá, igual o outro. Moço, larga a moto e sobe aí. Olha lá, que perigo. Olha pra você ver. Não solta a moto, olha pra você ver. Vai acabar indo embora também, olha. Moço.